Hoje é o dia Só as coisas que você não quis me fazem E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam E o nosso amor que olha eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço assim, não quer dizer Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Parabéns! Parabéns! Isso eu vencedor Eu vencedor Diga, amor E ouvindo a voz Preciso desconhecer o amor Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei A esquecer A esquecer Tudo que vai Deixar o amor Deixar o amor Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Sobem sem deixar Sobem sem deixar vestígios Seu rosto em pedaço Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro Eu lembro dos filmes Eu lembro dos filmes Que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixam o gosto Deixam as fotos Quanto tempo faz Deixam os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Mais Deixam o gosto Deixam as fotos Quanto tempo faz Deixam os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro Mais Quanto tempo